Você já parou pra pensar naquela pergunta filosófica O que que faz o mundo girar? O que que faz a humanidade evoluir? Qual é a principal motivação das pessoas? Uma galera diz que é o dinheiro, né? O dinheiro faz o mundo girar Outras pessoas falam que é o amor, né? O amor é a grande força motriz do ser humano As duas respostas estão erradas E quem não consegue nem amor, nem dinheiro? O que que motiva essas pessoas a levantar da cama E sair pra batalhar todo santo dia? Essa pergunta é meio anticlimática Porque o título do vídeo já entrega a resposta O que faz o mundo girar é a esperança A esperança de conseguir amor De conseguir dinheiro De conseguir uma vida mais digna Uma vida mais feliz E é por isso que eu vim aqui dizer pra você Em pleno setembro amarelo Que a pior coisa que você pode fazer Por qualquer pessoa É destruir a esperança dela Se você é novo no canal, seja bem-vindo Se inscreve aqui embaixo pra receber todas as novidades Sobre cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT E também pra participar dessa comunidade linda, carinhosa Cheia de opinião Que tá quase chegando a 5 mil pessoas E é por causa dessa comunidade que eu decidi fazer esse vídeo Na semana passada eu cheguei muito próximo De bloquear pela primeira vez um inscrito aqui do canal É uma pessoa com quem eu já discuti muitas vezes nos comentários Mas sempre de uma maneira muito respeitosa Mas na semana passada ele cruzou uma linha que mexe muito comigo Num daqueles meus vídeos sobre a comunidade gay Ele entrou no comentário de uma pessoa Uma pessoa que falava que torcia pros gays melhorarem seu comportamento Ele entrou lá só pra dizer que aquela pessoa tava errada E que a comunidade gay nunca ia melhorar Ele não fez nenhum acréscimo Ele não trouxe nenhum fato Ele entrou ali especificamente Sem nenhum contexto Só pra derrubar alguém Que tinha uma esperança Que ele não tem mais E isso é muito doloroso pra mim E eu vou te contar porquê Assim como muitos de vocês Eu sofro de depressão Eu fiz um vídeo sobre isso no ano passado Quando a crise tava no auge Mas eu já tô completando um ano Com medicação E acho que as coisas estão sob controle Depressão é uma coisa que se manifesta de diferentes maneiras Pra diferentes pessoas Mas pra mim e pra muita gente Vem com uma carga de desesperança muito forte Você simplesmente não vê sentido em fazer qualquer coisa Porque nada vai mudar Você tem uma certeza angustiante De que você nunca mais vai arranjar um outro emprego Como é o meu caso Ou você nunca vai ser amado Ou as coisas nunca vão melhorar A situação não vai melhorar Então eu não consigo imaginar nada que seja mais cruel Com qualquer pessoa Do que sabotar a esperança que ela tem Você deliberadamente empurrar uma pessoa pra esse estado mental Ainda mais alguém que você nunca viu na vida Alguém que é só um fulano X numa rede social E que você não tem a menor ideia de como as suas palavras vão afetar essa pessoa Na semana passada, quando o Chadwick Boseman morreu De um câncer que ninguém sabia que ele tinha Muita gente recuperou aquela frase Que você tem que ser gentil com todo mundo Porque todo mundo tá lutando uma batalha secreta Da qual você não sabe nada E tem tudo a ver com isso Porque pra muita gente O único aliado que você tem nessa batalha É a esperança Tipo, surgiu uma matéria agora Dizendo que o Chadwick Boseman tinha dito Uma semana antes de morrer Que ele tinha certeza de que ele ia vencer a doença E essa coisa de você ser gentil com todo mundo Não vale só pra estranhos Ela vale pros seus amigos também Ela vale pras pessoas que você conhece Mesmo que você tenha certeza Que a esperança dessa pessoa é improvável Mesmo que você tenha muito medo Que ela vai quebrar a cara com esse sonho lá na frente Por favor, não fala nada E eu sei que a gente faz isso por amor A gente acha que tá protegendo a pessoa De algo que vai dar errado Mas a gente não tá Por um motivo muito simples Quando você tá com depressão É como se você estivesse absolutamente paralisado Você não consegue fazer nada E aquela sensação de paralisia Vai só te sufocando mais ainda Então se você finalmente consegue encontrar Motivação pra fazer alguma coisa Nem que seja um passinho de cada vez Não importa se esse passinho vai dar de cara Contra uma parede Porque a questão não é você chegar em algum lugar A questão é você não tá mais onde você tava parado A vitória é que você aprendeu a andar de novo Então quem é amigo não tem que proteger essa pessoa Deixando ela parada lá onde ela sempre tava O verdadeiro amigo é aquele que tá lá Quando surge a parede e diz pra você Você chegou até aqui Vamos procurar um outro caminho Vamos procurar uma outra direção Porque uma hora não vai ter parede O verdadeiro amigo é aquele que traz esperança Mesmo quando a gente não tem Então enfim, pra começar esse setembro amarelo Esse é o meu primeiro recado Antes de falar qualquer coisa pra qualquer pessoa Seja online, seja na vida real Pensa um pouco Você tá sendo um cara que traz a esperança Ou que destrói? Eu tô planejando algumas coisinhas sobre saúde mental Pra publicar ao longo desse mês Então se você tem alguma ideia Se você tem algum assunto Que você gostaria que eu abordasse Me conta nos comentários Se você gostou desse conteúdo Deixa o seu like e compartilha com os amigos E se você tá passando por um momento difícil Se você tá passando por uma depressão Ou por algum outro problema Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado Tenha servido de estímulo E de apoio E de consolo Pra te fazer bem Tem muita gente que já passou pelo que você tá passando Eu sou um deles E existe um futuro Vai dando seus passinhos Eu sei que existe muita parede Mas também existe um caminho Fica bem E a gente se vê no próximo vídeo Cada vez mais gay Cada vez mais nerd